Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos para a nossa terceira aula, tá? Que é a correção dos exercícios da primeira videoaula, tá bom? Então, a gente vai corrigir aquele exercício da nossa primeira videoaula lá, da primeira matéria que eu expliquei. Então, primeiro nós vamos corrigir os exercícios de adição e subtração de números inteiros, que está lá nas páginas 23 e 24 do livro de vocês, tá? Então, o primeiro exercício que nós temos aí. Utilizando as propriedades da adição de números inteiros, complete os números que faltam. Então, ó, se eu fizer a soma de mais 350, mais ou menos 250, é a mesma coisa que eu fazer, menos 250, mais 350. Ou seja, a ordem não vai alterar. Tanto faz, por exemplo, tanto faz se eu somar 10 mais 20 ou 20 mais 10, vai dar no mesmo, tá? Então, não altera. Aqui também. Então, era só para vocês preencherem o númerozinho que ia ficar aí, tá? A letra B. É menos 120 mais ou mais 120. Então, era para eu preencher o que ficaria aqui. A mesma coisa, gente, ó. Tanto faz se eu somar menos 120 com mais 120, ou se eu fizer primeiro o positivo, depois o negativo, tá? Vai dar a mesma coisa. Essa propriedade, isso é uma das propriedades da adição, tá? Então, tanto faz se eu somar, mesmo exemplo que eu falei em cima, se eu somar 10 com 20 ou 20 com 10, não vai dar a diferença. Na número 2, pergunto o seguinte, que número adicionado ao número menos 270 vai ter como resultado zero? Gente, vai ser o 270 positivo, né? Porque se eu somar 270 com menos 270, vai dar zero. Se eu tenho 270, mas eu estou devendo 270, então eu não tenho nada, né? Agora, aqui na B pergunta, que número adicionado ao número 150 tem como resultado menos 150? Então, vai ser o número menos 300. Por quê? Se o meu resultado vai ser menos 150, então qual é o número que eu vou subtrair 150 para dar menos 150? Então, tem que ser o menos 300. Certo? Número 3. Calcule o resultado das adições. Bom, gente, aqui nós temos uma expressão numérica, né? Como vocês sabem, numa expressão, a primeira coisa que eu resolvo é aquilo que está dentro do colchetes, no caso aqui, dentro do parênteses. Mas como não apareceu parêntese para mim, o parêntese aqui, ele tem a simples função de separar o número positivo, separar por sinais, tá vendo? Porque se eu quiser colocar mais, eu tenho que abrir um parêntese para colocar que o 50 é positivo, tá? Então, aí, há essa necessidade de parênteses. Mas aqui não tem o parênteses para somar. Aqui de baixo eu já reduzo no parênteses, né? Mas aqui não. Então, primeiro eu tenho que resolver o que está dentro desse colchetes aqui, ó. Então, menos 20. Simplesmente vou repeti-lo, certo? Aqui, ó, menos 30. Como aqui era colchete, ó, transformei no parênteses, que eu vou eliminar os parênteses aqui. Menos 30, repete. Mais com mais, vai dar mais. Então, repete 50. Fechei. Primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses agora. Agora, repete o menos 20. Eu devo 30, mas eu tenho 50? Então, me sobra 20. Então, se eu devo 20 e tenho 20, eu fico com 0, certo? A letra B. Olha a expressão que nós temos aqui na letra B, ó. Certo? Então, é a mesma expressão que eu tenho aqui, ó. Só que ela está organizada de uma outra forma. Repara onde eu coloquei o colchetes. Colchetes mudou de posição. O colchetes que antes estava separando aqui e aqui, esse colchetes agora veio para os dois primeiros números, ó. Para vocês verem como dá a mesma coisa. Primeiro eu vou resolver isso aqui. Menos 20, né? Mais com menos. Menos, lembrando, sinais diferentes sempre menos. Sinais iguais sempre mais, tá? Nunca se esqueçam disso. Então, menos. Mais com menos, menos. Repete o 30. E aqui, ó. Mais com mais, mais 50. Então, eu devo 20 e eu devo 30. No total, eu estou devendo 50. E aqui eu tenho 50. Se eu devo 50 e tenho 50, eu vou ficar com 0. Reparem, gente, que as duas expressões são a mesma coisa. Tanto a A quanto a B. Eu simplesmente associei de maneiras diferentes. Essa propriedade é a propriedade associativa da adição, tá? Tanto faz, aquilo que eu expliquei. Tanto faz se eu somar 10 com 20 ou 20 com 10. Não vai fazer diferença. Então, eu posso associar quem eu quiser com quem eu quiser aqui, certo? Número 4. Número 4 fala o seguinte. No dia 20 de dezembro, o saldo na conta bancária de Viviane estava negativo em 450. Ou seja, ela estava devendo 450, certo? Em 21 de dezembro, ela depositou 300. Se ela depositou, significa que ela colocou o dinheiro lá na conta dela. Então, ela colocou 300. Então, é 300 positivo, certo? E em 23 de dezembro, depositou mais 200. Então, ela foi lá dia 23 e colocou mais 200. Essa Viviane é boa, né? Porque em dezembro, ela conseguiu depositar dinheiro na conta, né? Normalmente, em dezembro, a gente só tira. Vai comprar presente, né? Então, vamos lá. Qual foi o saldo dela depois de dois depósitos? Então, gente, se ela estava devendo lá na conta dela. 450 reais. Ela fez o primeiro depósito de 300, depois ela fez o segundo depósito de 200. Então, ó. Primeiro, vou fazer esse com esse. Ela estava devendo 450, foi lá e depositou 300. Ela depositou menos do que ela estava devendo, né? Não foi o suficiente para cobrir a dívida dela. Então, ainda ficou devendo lá 150 reais. Porque 450 tira 300, 150. Aí, depois, com os mais 200, aí sim. Se eu fizer 150 mais 200, ou seja, 200 é maior que 150. Ou seja, eu tenho mais do que eu estou devendo. Então, eu fiquei com 50 reais de saldo lá na minha conta. Então, eu fiquei com um saldo positivo de 50 reais, ok? Vamos agora, virando a página do livro de vocês aí, a questãozinha número 5. Vamos lá. Roberto estava devendo 230 reais a seu irmão e pediu emprestado a ele 400. Qual é a dívida de Roberto com o irmão? Bom, se ele já estava devendo o irmão dele 230 reais, depois pegou emprestado novamente 400 reais, no total ele ficou devendo 630 reais para o irmão dele, ó. Estava devendo 230, ficou devendo 400, então está devendo, no total, 630 reais. A número 6. Sônia estava no primeiro andar de seu prédio. Pegou o elevador e subiu mais 10 andares. Depois, desceu 4 andares. E em qual andar desse prédio ela se encontra agora? Bom, estava no primeiro andar, subiu 10 andares, depois desceu 4. Se ela estava no primeiro, subiu 10, ela foi para o décimo primeiro. Ela desceu 4, ela voltou para o sétimo andar do prédio, certo? A número 7 pergunta o seguinte, ó. Número 7 eu não posso responder por vocês. Cada um de vocês vai ter que elaborar um probleminha, tá? Elabore o problema envolvendo dois números opostos, ou seja, números opostos, mesmo valor absoluto, né, mesmo módulo no caso. Por exemplo, menos 5, mais 5, certo? Isso são números opostos, eles têm o mesmo valor absoluto, mas com sinais opostos. Apresente a um colega para que o resolva enquanto você resolve o que ele elaborou. Depois, quando a gente retornar em sala de aula, a gente faz essa troca, tá? Cada um trocando o probleminha um com o outro para a gente resolver juntos, tá bom? Certo? Então, eu quero que vocês elaborem o probleminha com números opostos, um positivo, outro negativo, mesmo os valores, tá bom? Na número 8. No caderno, trace uma reta numérica com uma mostrada a seguir. A do livro de vocês só está com zero aqui, tá? Só que eu fui e coloquei uns numerozinhos aqui. Então, nela, represente dois números opostos. Esses números têm o mesmo módulo? Tem, né, gente? Lembra quando eu expliquei para vocês, quando o número sai de dentro daquelas duas barrinhas assim, ó, que eu expliquei para vocês? A gente coloca o número dentro das duas barrinhas. Se ele for positivo, ele sai positivo. Se ele for negativo, ele sai positivo também. Então, dentro do módulo, que quer dizer valor absoluto do número, ele é sempre positivo. Então, ele vai sair sempre positivo, tá? Então, ó, a letra A da número 8 pergunta o seguinte para mim. Esses dois números têm o mesmo módulo? Então, sim, tem o mesmo módulo. Se eu tirar, se eu colocar as duas barrinhas aqui, tirar o menos 2 de dentro, vai ficar 2 positivo. Se for o 2 positivo e eu tirar de dentro, vai ficar 2 positivo também, certo? A letra B. Qual é a soma desses dois números? Então, eu peguei esses dois aqui no caso, que são números opostos, ó. Estão à mesma distância do zero, ó. Então, menos 2 mais 2, zero. Então, sempre, gente, que eu somar dois números opostos, de mesmo módulo, vai ser zero, tá? Menos 5 mais 5, zero. Menos 10 mais 10, zero. Sempre assim, ok? Agora, nós vamos fazer a correção dessa parte de subtração dos números inteiros, tá? Que tá lá na página 26 do livro de vocês. Abram aí comigo, vão fazendo a correção pra gente poder não ficar pendente em nada. Usando o conceito de oposto de um número, determina os resultados a seguir. Nesse caso aqui, gente, eu vou fazer o joguinho de sinal, tá? Pra resolver isso aqui, ó. Sinais iguais. Sempre positivo. Lembrando que quando é positivo, não há necessidade de colocar o sinal no resultado, tá? Então, menos com menos mais, mais 100, né? Menos. Menos com menos, desculpa, tá? Menos com menos, mais. Positivo aqui. Então, menos com mais, vai dar menos. Sinais diferentes, sempre menos, né? Vou lá e repito 450. Aqui, menos com menos, mais 73. Se quiser colocar o sinal, pode. Se não quiser, não tem necessidade, tá ok? Mais com menos, menos. Então, eu vou lá e escrevo 150. A número 2. A número 2, a número 2 pede o seguinte. Resolva as operações indicadas. Então, eu tenho essa expressãozinha aqui, ó. Menos 2, menos o mais 2. Primeiro, eu tenho que resolver isso que tá aqui dentro do parênteses, ó. Resolver esse joguinho de sinal aqui. Um dentro, outro fora. Então, repete o menos 2. Menos com mais, menos. Repete o 2 aqui. Eu devo 2, eu devo 2. No total, eu tô devendo 4. A letra B. Mais 11, menos o menos 9. Primeiro, eu vou resolver essa pendência de sinal aqui, ó. 11 positivo, né? Menos com menos, mais 9. Somando 11 com 9, dá 20. Letra C. Menos 13, menos o menos 3. Então, menos 13, vou repetir. Menos com menos, mais 3. Eu devo 13, mas eu tenho 3. Eu vou continuar devendo 10. Letra D. Eu devo 1, menos o menos 5, menos o mais 3. Vamos resolver as pendências de sinal, ó. Menos 1, vou copiar. Menos com menos, mais. Repete o 5, né? Menos com mais, menos 3. Agora, eu vou resolver isso aqui, ó. Eu devo 1, mas eu tenho 5. Então, eu fiquei com 4. Repete o menos 3. 4, tira 3, 1. Certinho? Letra E. É 9, menos o menos 3, menos o mais 10. Primeiras pendências de sinal, ó. 9, tô repetindo. Menos com menos, mais. Copio 3. Menos com mais, menos. Copio 10. 9, mais 3, 12. Menos o 10, 2, ok? F, menos 8, mais o menos 2, menos o menos 10. Menos 8, só copiando. Mais com menos, menos. Repete o 2. Menos com menos, mais. Repete o 10. Eu devo 8, eu devo 2. Então, eu devo 10. Repete o mais 10 lá. Eu devo 10 e eu tenho 10. Fico com 0. A número 3. No início do mês, a conta corrente de João estava com saldo negativo de 275. No dia que seu salário foi depositado, o saldo passou a ser de 2.750. Sabendo que ele não fez nenhuma movimentação bancária nesse período e que o banco cobrou uma taxa de 15 reais porque a conta estava com saldo negativo, calcule o salário dele. Então, gente, ó, o salário dele, quando foi depositado, né, ele estava devendo no banco, no caso, 275. Aí o banco cobrou uma taxa dele de 15 reais porque ele já estava devendo lá. Então, cobrou um juros em cima do que ele estava devendo. Então, é os 2.750 reais menos isso que ele já estava devendo. Então, eu quero saber qual... No livro perguntou qual é o salário dele, certo? Então, eu vou resolver essa expressão aqui. 2.750, repete o sinal de menos, né? Eu devo 200... ele estava devendo 275 e estava devendo 15 reais. No total, ele estava devendo 290 reais. Repetindo, 2.750, menos com menos mais, 290 aqui. Então, o salário dele, no total, era 3.040. Só que quando depositou lá no banco, caiu no banco, descontou o que estava devendo, aí só ficou na conta dele 2.750, mas o salário total dele era 3.040. Vocês poderiam fazer esse cálculo também de outra forma. Pegar 2.750, somar 275 e somar 15. Vocês iriam descobrir também, certo? A número 4. Elabore um problema que envolva a diferença entre o saldo negativo e o saldo positivo na conta corrente. Uma ideia é se apoiar nessa situação aqui, ó. Que a gente acabou de apresentar, tá? E que o banco cobrou taxa também. Pode fazer muito parecido, tá bom? Faz parecido com esse o probleminha, troca valores, tá bom? E faz aí pra mim, isso aqui é com vocês, isso aqui eu não posso fazer por vocês. A número 5. Determine o valor a ser subtraído para obter o resultado indicado e explique como pensou. Então, qual é o número, gente, que eu iria somar ou subtrair de 30, né? Pra poder encontrar 50 positivo. Pensando, ó, tem que ser o menos 20, né? Porque se eu tenho 30 menos o menos 20, vai ficar menos com menos mais. Então, 30 mais 20, 50. E aqui, 18. Que seria pra poder dar menos 2. Qual o número que eu subtrairia de 18, subtrairia, né, de 18 pra encontrar menos 2? Seria o 20 positivo. Por quê? Fazendo o jogo de sinal, ó, menos com mais, menos. 18 tira 20, menos 2. Agora, se eu já estava devendo 21, o que que eu vou tirar de 21 pra poder ficar devendo 12? Teria que ser 9, né? Negativo. Então, ó, menos com menos mais. Eu devo 21, mas eu tenho 9. Então, eu vou ficar devendo apenas 12, ok? 12 menos o 12 pra poder dar 0, certo? Menos 29. Menos quanto que iria dar menos 37? Seria o mais 8. Por quê? Menos 29. Menos com mais, menos 8, né? Então, se eu devo 29, eu devo 8. Aí, eu vou ficar devendo 37, ok? O 15. Menos qual o número pra poder eu ficar devendo 13? 15, menos com mais dá menos, né? 15 menos 28 pra eu não poder ficar devendo 13, tá bom? Número 6. A empresa em que o pai de Mauro trabalha divulgou seu faturamento em reais ao longo dos últimos 5 meses do ano. Para tanto, foi feito o seguinte gráfico. Aí, no livro de vocês tem um gráfico com o faturamento dessa empresa, tá, gente? A primeira perguntinha, a letra A, pergunta o seguinte. De agosto a setembro, o faturamento aumentou ou diminuiu? Então, vocês vão olhar no gráfico, gente. De agosto até setembro. Ele aumentou, né? Olha aí no gráfico de vocês, ó. De 2.128, ele passou pra 2.397, o faturamento da empresa. Então, aumentou. A letra B pergunta o seguinte. E de novembro a dezembro? Aí, tá bem óbvio que aumentou, né, gente? Que em novembro a empresa tava no vermelho. Olha aí, reparem no gráfico. Tava devendo 682. Aí, foi para 4.171, ou seja, aumentou. E de outubro a novembro? O faturamento diminuiu em quantos reais? Então, 2.050, certo? Quem era em outubro, mais esses 682 aí, ó. Que ela ficou devendo, ó. Se eu somar isso tudo, no total, a empresa ficou devendo isso aqui, ó. Diminuiu isso aqui no total, certo? 2.732. Agora, número 7. Volte ao gráfico, analise-o e escreva em frase, escreva uma frase sobre o que aconteceu com o faturamento da empresa de agosto a dezembro. Em seguida, leia para os colegas. Então, o que aconteceu, gente, de agosto a dezembro com essa empresa? Vocês vão escrever a frase, tá? Vocês façam da forma que vocês acharem melhor, certo? Agora, crianças, nós vamos corrigir as páginas 29, 30 e 31 do livro, tá? Que agora é sobre a multiplicação que eu expliquei lá na primeira aula, certo? Aí a perguntinha número 1 da página 29. O time Parnaíba participou de um torneio de futebol de 5 rodadas. O saldo de gols do time foi igual a menos 2 em cada rodada. Ou seja, 5 rodadas, né, gente? 5 vezes menos 2. Letra A. Represente a situação por meio de uma multiplicação. Então, é isso aqui. 5 vezes menos 2. Letra B. Existe outra operação que também pode representar essa situação? Descreva. Sim, né, gente? Se é 5 vezes menos 2, eu posso somar o menos 2 5 vezes. A multiplicação não é uma soma de parcelas iguais? Então, é isso aí. Certo? Menos 2, mais menos 2, mais menos 2, mais menos 2, mais menos 2. Repete o menos 2 5 vezes, certo? Letra C. Qual foi o saldo final de gols? 5 vezes menos 2. Ó, imagina que tem um sinal de mais. Mais com menos, menos. 5 vezes 2, 10 gols, então. Letra D. Nesse caso, o saldo final de gols foi a situação de vitória ou de derrota? De derrota, né, gente? D de derrota. Pois o time perdeu em todas as rodadas, certo? Número 2. A 2 pede pra mim indicar o produto resultante das operações, ou que seja, vamos calcular? Então, ó, primeiro joguinho de sinal. Antes da gente fazer qualquer multiplicação ou divisão com números inteiros, fazer primeiro joguinho de sinal, certo? Menos com menos, mais, né? Então, não tem nem necessidade de colocar o sinal de mais. 11 vezes 8, 88. 12 vezes menos 3, mais com menos, menos. 12 vezes 3, 36. Então, menos 36. Menos 300 vezes 4. Menos com mais, menos. 300 vezes 4, 1.200. Aqui agora são 3 números, então eu tenho que fazer o joguinho de sinal desses 3 números, ó. Mais, com mais dá mais, né? Mais com menos, menos aqui. 22 vezes 1, 22. 22 vezes 10, 220, certo? Aqui na E. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 10, 300. Menos a F. Menos com mais, vai dar menos. Com menos, mais. Mais, 19 vezes 2, 1. Meses 1, 38. Muito bem. Vamos lá. 3. Letra A. Observe o resultado das multiplicações e complete com o fator que falta. Ou seja, qual é o número que eu vou multiplicar com menos 12 para eu dar 60? Então, menos 5, né, gente? Menos 12 vezes menos 5, porque menos com menos dá mais aqui, então é positivo. 12 vezes 5, 60. Letra B. Qual é o número que eu vou multiplicar por 6 para eu dar menos 24? Se é aqui positivo, tem que ser um número negativo. Então, menos 4, né? 4 vezes 6, 24. No caso, negativo. E aqui, qual é o número que eu vou multiplicar por menos 8 para eu dar menos 56? Se aqui é negativo, tem que ser um número positivo para eu poder ficar negativo. 8 vezes 7, 56. E a D, 9 vezes menos 3 para dar menos 27. E a E, menos 10 vezes menos 8, porque menos com menos mais, né, 80. Menos 9 com menos 9 para dar 81 positivo. Menos com menos mais, né? A número 4 pediu o seguinte. Descubra como a sequência em seguida é formada e complete com os próximos 5 números. Então, no livro de vocês tem até isso aqui, ó. Menos 10, menos 20, menos 40. Não, menos 10, né? Depois 20 positivo, depois 40 negativo, 80 positivo. Depois o próximo, 160 negativo. Aí, qual é o dobro de 160? 320 positivo. Depois, 640 negativo. 1.280 positivo. 2.560 positivo. O que acontece nessa sequência aqui, gente? O que está acontecendo nessa sequência? Eu estou sempre multiplicando ela por menos 2. Menos 10 vezes menos 2, aí menos com menos, mais 20. Depois 20 vezes menos 2, vai dar menos 40. 40 vezes menos 2, 80, certo? E assim por diante. A 5. Afirmação menos, menos, menos 18 é igual a menos 18. Bom, vamos conferir, né? Joguinho de sinal, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, sim. É verdadeiro, né? Número 6. Copia e complete a trabalhinha aqui no caderno, ó. Então, eu tenho uma linha e uma coluna, onde eu vou multiplicar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui eu vou multiplicar esses dois números, ó. Esse por esse, depois esse por esse, esse por esse e esse por esse, certo? Então, menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. 1 vezes menos 2, 2 positivo. 1 vezes menos, menos 1 vezes menos 3, 3 positivo. Menos 1 vezes menos 4, 4 positivo. E assim por diante, ó. Tenha uma olhadinha na tabela. Depois eu vou colocar a foto, tá, crianças? Lá no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar a foto direitinho, pra vocês poderem acompanhar, tá? Do jeitinho que tá no meu caderno de plano, tá bom? Vai tá tudo resolvidinho, assim, bonitinho pra vocês, tá? Mas eu peço que faça essa correção aqui junto comigo, antes de olhar lá pra outras fotos, tá bom? A número 7. Responda. Quando o produto de dois números inteiros é positivo? Ou seja, quando que eu multiplico dois números que o resultado vai dar positivo? Quando os dois números tiverem o mesmo sinal, né, gente? Quando ambos os números têm o mesmo sinal, ó. Tanto faz dois números negativos, como dois números positivos. Então, se eles tiverem o mesmo sinal, vai dar positivo. Agora a letra B pergunta. Quando o produto de dois números inteiros é negativo? Quando eles têm sinais opostos, né? Ou seja, quando um é positivo e o outro é negativo. Aí vai dar negativo, né? Letra C. Quando o produto de dois números inteiros é igual a zero? Quando pelo menos um dos fatores é zero. Ou seja, todo número que eu multiplico por zero é zero, né? Certo? D. O produto de três números negativos é um número positivo? Não, né, gente? Por quê? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, não. Ele é negativo. Letra E. O produto de três números positivos pode ser um número negativo? Não, né? Se todos os três números são positivos, não tem como dar um número negativo. F. O produto de quatro números negativo é um número com que sinal? Positivo, né, gente? Porque menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então, vai dar positivo. A oito, você vai elaborar um probleminha, tá? Sobre o saldo bancário que uma pessoa faz para outra conta, uma transferência de cinco vezes o valor de R$340. Resolva o problema e apresente ao colega. Então, vocês vão montar o probleminha aí para mim na número oito, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho das propriedades da multiplicação. Então, a gente vai corrigir os exercícios da página 30 e 31, tá? Na página 30, nós temos o seguinte, o número um. Os colchetes indicam a ordem que você deve efetuar a expressão a seguir. Obtenha os produtos e compara os resultados. Então, os colchetes é o que vai indicar o que você vai fazer primeiro, certo? Então, ó, primeiro que está dentro dos colchetes. Então, eu devo 20 menos 20 vezes menos 3. Então, ó, menos com mais, menos. 20 vezes 3, 60. Repetindo, menos 7. Menos com menos, mais. 60 vezes 7, 420, certo? Aqui, ó, também, primeiro os colchetes. Menos com menos, mais. 30 vezes 5, 150. Vezes 1 mais 4, 150. Vezes 4, 600, ok? Letra C. Primeiro aqui, os colchetes. Então, apenas vou copiar o menos 20, ó. Copiei menos 20. 3 vezes, ó, jogo de sinal, né? Mais com menos, menos. 3 vezes 7, 21. Menos com menos, mais. 20 vezes 21, 420. Letra D. Repete o menos 30. Menos com mais, menos. 5 vezes 4, 20, né? 20 negativo. Então, ó, joguinho de sinal. Menos com menos, mais. 30 vezes 20, 600, certo? A número 2. Número 2 também. Tiago fez a seguinte conta. Olha o que que Tiago fez, ó. Ele fez isso aqui, ó. Tinha essa expressão. Tiago fez o quê? Repetiu menos 2. Aí, fez 3 vezes menos 15. 3 vezes menos 5, que deu menos 15. Ou seja, ele não poderia fazer isso aqui. Isso aqui tá errado. Porque, ó, primeiro é o que tá dentro do colchetes. O que que ele errou? Ele não resolveu o primeiro que tava dentro do colchetes. Por isso que deu errado. Agora, olha a maneira correta de se fazer, ó. Primeiro que está dentro do colchetes, certo? Eu devo 2, mas eu tenho 3. Então, menos 2, mais 3. Ou mais com mais dá mais, né? Então, aí depois, só que eu vou multiplicar por menos 5. Então, menos 2, mais 3 vai dar 1. 1 vezes menos 5, menos 5. Então, essa é a maneira correta de se fazer, ok? Dando continuidade aqui, a questão número 3 da página 31. Vamos lá. O que que tá escrito aí no livro de vocês? Acompanha comigo. Em duplas, analise a resolução a seguir e responda as questões. Então, olha a resolução que foi feita aqui, gente. Olha o que que aconteceu aqui. Eu tenho uma expressão numérica, né? Que ela está dentro do parênteses, certo? Então, essa expressão numérica, ela pode ser resolvida da seguinte forma. Ela pode ser resolvida usando a propriedade distributiva, que é aquela propriedade que eu pego um número e multiplico por dois outros números, certo? Multiplico primeiro por esse, depois por esse. Sempre lembrando de fazer o joguinho de sinal, né? Nunca pode esquecer. Então, primeiro a gente vai fazer isso aqui. Vamos resolver essa parte aqui da distributiva, ó. Que eu chamo também de chuveirinho, tá vendo? Que é como se fosse um chuveirinho jogando aguinha. Então, pra decorar, a gente chama de chuveirinho, tá? Então, vamos fazer o chuveirinho. Vamos lá. Mas o nome correto é distributiva, tá? Então, ó. É menos. Aqui não aparece sinal, então eu sei que é positivo, né? Menos com mais. Mais, menos. Cinco vezes dez, cinquenta. Agora, menos. Agora, vou multiplicar isso por isso, certo? Então, menos com menos. Mais. Cinco vezes dois, dez. Aí, aqui, simplesmente, eu repeti o menos doze, certo? Então, eu fiquei com esses dois números dentro do parêntese. E agora, eu tenho que multiplicar esses dois números pelo menos doze. Então, eu vou fazer o chuveirinho agora. Jogando a aguinha de lá pra cá, ó. Então, ó. Doze, menos doze, vezes menos cinquenta. Primeiro joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Cinquenta vezes doze, seiscentos. E aqui, menos com menos. Quer dizer, mais com menos, menos, né? Dez vezes doze, cento e vinte. Seiscentos, tira cento e vinte, quatrocentos e oitenta. Agora, a gente poderia fazer de outra forma também. Como que eu poderia fazer, ó? Primeiro, resolvendo isso aqui, que está dentro do parêntese. Aqui, a gente fez chuveirinho, fez distributiva. Mas, eu poderia também resolver isso aqui, ó. Então, ó. Eu vou repetir o menos cinco. Dez tira dois, oito. Fechei colchetes, né? E vou repetir o menos doze. Então, eu vou resolver isso aqui dentro agora, ó. Menos cinco vezes oito, como menos, com mais, dá menos. Cinco vezes oito, quarenta. Vezes o menos doze. Menos quarenta vezes menos doze, vai dar mais quatrocentos e oitenta. Viu que nos dois casos, crianças, eu cheguei no mesmo resultado, ó. Fazendo de maneiras diferentes. Observem bem. Foi feito de maneira diferente e eu consegui chegar no mesmo resultado. Então, a perguntinha da A faz o seguinte. Que propriedade foi utilizada nesse cálculo? Foi utilizada a propriedade distributiva, né? Então, o nome correto é propriedade distributiva, propriedade do chuveirinho. Aí, a B pergunta. De que outra maneira poderíamos obter o valor dessa expressão? Aí, eu já até coloquei o exemplo aqui pra vocês, certo? Simplesmente fazendo dessa forma. Resolvendo primeiro o que tá dentro do parênteses. Depois, fazendo o restante dos cálculos, tá bom? Então, aí vocês respondem com as palavrinhas de vocês, tá? Vocês copiam aqui. E depois, respondem com as palavrinhas de vocês. Qual é a outra maneira? Qual das duas formas vocês acharam mais fácil e por quê? Responde aqui pra mim também na letra C, tá? Qual das duas formas? A do chuveirinho ou essa aqui de resolver primeiro o que tá dentro do parênteses? Depois isso aqui, depois com isso aqui. Vê pra mim qual que vocês acharam mais fácil e depois responde aí. Vamos agora para a questão número 4 da página 31 também. Observe como o professor utilizou a propriedade do elemento neutro da multiplicação para justificar por que o produto de dois números inteiros negativos resulta em um número inteiro positivo. Junte seu colega e vejam atentamente como ela procedeu. Então, vamos lá. Vamos ver o que ela fez aqui, ó. Então, ela tinha uma pequena expressão aqui, que era 20 mais o menos 20, que é igual a zero. Lógico que se eu tenho 20, tiro o 20, vou ficar com zero, certo? Mas como que ela provou que o zero é elemento neutro da multiplicação? Lógico que a gente sabe que o zero é elemento neutro, né? Porque todo número que a gente multiplica por zero é zero. Certo? Então, o que ela fez? Ela escolheu um número qualquer, no caso, ela escolheu o menos 4, que está aí no exemplo do livro de vocês. Ela escolheu o menos 4 para poder multiplicar por tudo que está antes e por tudo que está depois. Então, pegou o menos 4, multiplicou pelo menos 20, pelo mais 20 e depois pelo menos 20. E pegou o menos 4 do outro lado e multiplicou pelo zero que estava aqui. Então, repetiu. Repetindo, menos 4, né? Vezes esse 20, depois menos 4 vezes o menos 20 aqui. E 4 vezes zero é zero, né? Então, menos 4 vezes 20 dá menos 80. E menos 4 vezes menos 20 vai dar mais 80. Então, se eu der 80 e ter 80, eu vou ficar com zero, né? Então, zero é o elemento neutro da multiplicação. Aí, a letra A pergunta. Vocês entenderam o procedimento adotado pela professora? Se entenderam, coloquem que sim. Se não entenderam, coloquem que não. Diga o porquê que não entendeu. Tá bom? Achou o método dela difícil? Aí, ó, vamos lá. A EAB pede o seguinte. Utilizando esse procedimento para a adição de 45, mais ou menos 45, multiplique essa igualdade por um número inteiro negativo qualquer e verifique o procedimento. Ele funciona para qualquer número negativo? Vamos verificar, então, gente, ó. Tenho essa expressão, né? Vou multiplicar. Eu escolhi o número menos 2, que é um número fácil de multiplicar e que a gente faz de cabeça rapidinho, né? Então, eu vou multiplicar tudo isso aqui por menos 2, depois isso aqui também por menos 2. Então, menos 2 vezes 45 vai dar menos 90. E menos 2 vezes menos 45, menos com menos mais, 2 vezes 45, 90. E aqui, 2 vezes 0, eu sei que é 0, né? Então, eu devo 90 e tenho 90? 0. Então, sim, gente, funciona para qualquer número negativo, tá? Certo? Então, 0 é o elemento neutro da multiplicação, ok? Agora, nós vamos para a página 33 e última página aí de exercício da nossa primeira videoaula, tá? Lembrando que é da nossa primeira videoaula, tá bom? Então, vamos lá. Na divisão de números inteiros da página 33, a primeira questão é, escreva o que se pede. A metade de 500. 250, né, crianças? Basta você pegar o 500 e dividir por 2, né? A metade de menos 500. Se é menos 500, a metade é menos 250, certo? A terça parte de 900, de menos 900. A terça parte, basta eu pegar 900 e dividir em 3 partes, né? Então, deu menos 300. E a letra D, a quarta parte de 1.600. Basta eu pegar o 1.600 e dividir por 4, que eu vou encontrar menos 400, ok? A número 2. Escreva os quocientes das seguintes divisões exatas. Então, vamos lá. Eu tenho menos 40 dividido por menos 4. Menos com menos, mais. 40 dividido por 4, 10. Certinho? Letra B. Menos 55 dividido por mais 11. Menos com mais, menos. 55 dividido por 11. Número 5, né? Letra C. 1.100 dividido por menos 10. Ó, não aparece sinal, mas eu sei que é positivo, certo? Então, mais com menos, menos. Como aqui eu estou dividindo por 10, gente, basta eu cortar um zero aqui e um zero aqui que eu tenho a minha resposta, ó. 110, ok? Mais 1.500 dividido por 3. Como aqui tudo é positivo, não preciso me preocupar com o sinal. Sei que vai ficar positivo, né? 1.500 dividido por 3 vai dar 500. Aqui, 160 dividido por 10. Menos com mais, menos. Só cortei um zero aqui, um zero aqui. Deu menos 16, ok? Agora, menos 99 dividido por menos 9. Menos com menos, mais. 99 dividido por 9, 11, ok? A número 3. Está escrito o seguinte. Observe o resultado das divisões e complete com o número inteiro que falta. Então, queria saber qual é o número que eu iria dividir por 6 para poder encontrar menos 6. Então, se eu quiser saber, gente, qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação, né? Se eu quero saber qual é o número que eu iria dividir por 6 para encontrar menos 6, basta eu multiplicar esses números, ó. Primeiro joguinho de sinal, né? Mais com menos, menos 6 vezes 6, 36. E aqui, ó, para eu poder descobrir qual é o número que eu vou dividir por menos 8 para chegar a menos 1. Basta eu fazer a operação inversa, que é a multiplicação. Então, menos com menos vai dar mais. 8 vezes 1, 8. E aqui, ó, menos com mais, menos. 3 vezes 9, 27. E aqui, menos com mais, menos. 50. É, 25 vezes, desculpa, 50 dividido por menos 2, que vai dar 25. Ou 25 vezes menos 2, que vai dar 50, ok? Agora, qual é o número que eu vou dividir por 80 e por menos 81 para dar 9? Então, ó, menos com mais dá menos. 81 dividido por 9, 9. Certo? Qual é o número que eu vou dividir por menos 12 para poder dar menos 5? Basta fazer a operação inversa. Menos com menos mais, 12 vezes 5, 60. Descobri, certo? Número 4, pergunta o seguinte, ó. Responda e justifique. Na divisão de dois números positivos, o quociente é um número positivo ou negativo? Bom, se eu estou dividindo dois números positivos, sinais iguais, sempre mais. Então, o meu resultado vai ser positivo, certo? Na divisão de dois números com sinais contrários, qual é o sinal do quociente? Sinais contrários, um positivo, outro negativo. Sinais diferentes vai dar menos, né? Então, negativo. Na divisão de dois números com o mesmo sinal, qual é o sinal do quociente? Sinais iguais, sempre mais. Então, vai ser positivo, certo? Número 5 é muito fácil, né? Para completar com os resultados. Então, olha o que acontece aqui, ó. É, menos 40 dividido por 4. 40 dividido por 4, eu sei que é 10. Joguinho de sinal, né? Menos com mais, menos, 10. Aí, aqui, gente, agora, eu aumentei um zero daqui para cá, eu aumentei um zero daqui para cá. O resultado vai continuar sendo menos 10, ó. Menos 400 dividido por 40, menos 10. Menos 4.000 dividido por 400, menos 10. Na letra B, menos 35 dividido por 5. Menos com menos, mais, mais 7. É, seria mais 7, tá, gente, ó. Menos com menos é mais. Então, 7, 350 por 50, 7. É, 3.500 por 500, 7, ok? Agora, lá em cima, na letra C. Vamos lá. Ah, crianças, eu errei uma coisinha aqui, ó. Esse sinal aqui é positivo, tá? Conserta aí para mim vocês, tá bom? Coloca positivo aqui. Então, aqui vai ser negativo mesmo, tá? Eu coloquei os dois negativos, ó. Por isso que não deu, tá bom? Então, coloca para mim aqui positivo, ó, em todos. Aí, aqui, vocês colocam negativos em todos no resultado, tá bom? Entendido? Depois, lá no meu caderno, eu vou mandar a foto direitinho, certinho para vocês, tá? Então, vamos lá. Letra C. Menos 15 dividido por menos 3. Menos com menos, mais, né? 15 dividido por 3, 5. 150 dividido por 30, 5. Menos 1500 dividido por menos 300, 5. Ok? Aí, agora, o número 6 fala o seguinte. Descubra como a sequência seguir formada e completa escrevendo os próximos 5 números. Então, no livro de vocês aí, a gente tem até o 128, ó. É menos 1024, depois 512, 256, 128. Repara que é sempre a metade, gente. Olha aqui, ó. 124, qual é a metade? 512. Qual é a metade de 512? 256. Qual é a metade de 256? 128. Qual é a metade de 128? Menos 64. Qual é a metade de 64? 32. Qual é a metade de 32? 16. Qual é a metade de 8? Menos 4. Metade de 4, 2. Por que, gente, que é um positivo, um negativo, um positivo? Um negativo, um positivo. Um negativo, um positivo. Por quê? Porque esse número, gente, tá sendo dividido por menos 2, tá? Então, ó, se eu pegar menos 16, dividir por menos 2, menos com menos, vai dar mais. Então, vai ficar 8 positivo, tá? Agora, se eu pegar o 8 positivo, dividir por menos 2, positivo com negativo, vai dar negativo, certo? Por isso que é um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Então, ó, cada número a partir do segundo é o anterior dividido por menos 2, certo? Então, nós encerramos a nossa correção da primeira videoaula, tá? Daquela bateria de exercícios que vocês ficaram de fazer. Confiram tudo direitinho, tudo certinho. Façam com bastante capricho, tá? Caderno bem organizado. Se cuidem, fiquem em casa, tá? Cuidado com o caderninho de vocês. Vocês sabem que eu gosto de tudo muito, caprichadinho. Façam tudo com carinho, que quando a gente voltar, a gente não vai ter tanto trabalho, tá? Tanta coisa pra eu poder correr atrás. Beijos e se cuidem.